Olá pessoal do Braincase E hoje eu tô de novo com os amiguinhos da Lidia Que vocês já viram do vídeo passado A Roberta, que vocês já viram nos Deni Vlogs E no dia da música E também no Lollapalooza E esse é o Alex Que ele também edita alguns vídeos do canal E então hoje a gente tá aqui pra pilar Bandas que a gente indica e tal Eu na verdade nem sei que banda eu vou falar Porque eu já falei várias no canal, naturalmente Vou deixar o link aqui embaixo Então, quer começar? Quer começar? Mas eu tenho os meus momentos, sabe? Eu não tenho um estilo musical Eu tenho uma emoção musical Então eu entendi muito como eu tô no sentido E eu vou escutar Então tem uma tendência à minha direção Eu sou o seguinte Só existe isso Mas eu não tenho muitas bandas que me marcaram Mas eu tenho muitas músicas que me marcaram Porém, tem duas bandas especiais Que eu estou usando a música Que é o Mykemo Mykemo, pelo menos Que ele é uma rede demais A gente, felizmente Chorei E o Kodaline Que é meio novo Eles tinham uma EP antes de fazer tanto sucesso E agora a música deles está trocando em todo lugar E é muito bom E o Mykemo é tipo um rock puxado Do emo Bem emo, bem dark E o Kodaline é bem indie, fofinho É triste, mas é bonitinho Então eu gosto bastante Ah, eu já falaria tipo Do set metal da Bíblia, tá ligado? Tipo, metânica, claro Que é... Não sei, sou eu Eu sinto assim Que é a melhor coisa que a gente do mundo E uma outra banda Pantera, que é um clássico Apesar de não existir mais Eu acho que é uma... Tipo, não sei Tem a essência da roda guitarra Os caras são bem... Aquele trash de muito maneiro E é isso Foge pro próximo Eu não sei que banda indicar Eu vou indicar uma banda que a gente tava ouvindo aqui Agora a pouco Que provavelmente todo mundo conhece Porque ele tá tipo Ficando famosinho agora Ou sei lá Porque eu comecei a ouvir agora também Mas é The Weeknd Porque tem tipo Uma batidinha bem legal E dá pra ouvir com os Migos E também tem outra... Outra banda que é o Metronomy Que também é muito boa E eu também conheci por causa... Thiago, vem aqui Só aparece então Tchau, sempre O melhor O melhor O melhor Que apresenta bandas Super hipster e psicodélicas Para ouvir Que eu adoro Então... Só avisando né Que quem indica suas bandas Super hipster e psicodélicas Para esse tempo Que faça suas Hipster e psicodélicas Que eu volte de ouvir Eu gosto, né Acho que eu envolvo um pouco de cada um Tirando emo, porque eu não curto muito emo Mas eu escuto, querendo ou não, eu escuto muitas coisas Sabe, gente, eu escuto desde Screamle até pop brilhoso, tipo Magneto e Diamond Muita coisa Mas assim, existem três bandas que me marcaram de verdade A primeira, que é a mais importante da minha vida, é tipo, minha banda favorita Então, pra vida toda, muito certamente, é Oasis Porque quando eu conheci Oasis, eu ainda era um pouco nova Eu sou muito nova, mas eu ainda era bem mais nova E me fez ter uma visão sobre algumas coisas Principalmente uma música chamada InfoRap Que vocês tentam ouvir, vocês já ouviram ou não, mas sim, vocês não lembram, escute E essa música me fez querer ser mais do que eu sou, né? E tipo, ser você mesma Aterro muito mais pelos nines, né? Os vocalistas, João Ziegler A gente tem o Leon, que eles passaram essa imagem muito de ser você mesmo E também aí pro mundo, faz o que você quer A segunda é Arctic Monkeys, que é... eu sou apaixonada Tá ali desde 2010, gente, é um amor que nasceu junto com esses E é uma banda que também acompanha muitas coisas em muitos momentos E eu sou muito especial E a terceira, que é um pouco mais recente, é a Interpol Porque eu já conheci a banda, mas depois que eu assisti um show deles no Lollapalooza Eu criei um amor, assim, sobrenatural sobre eles Porque as músicas são muito boas e elas são muito profundas E são um pouco diversas, confesso Mas elas são realmente muito boas E... Muito bem É... Que problema Relembrando as bandas, já que a gente falou um pouco, faz igual com esse esquema do Lollapalooza É... então, vamo lá The Weekend e... Que que eu... E Metronomy O My Can e o Codaline Tipo, o álbum do Black Parade, do My Can E o In The Perfect World do Codaline Que é tipo, por amor E tristeza, mas por amor Principalmente Ah, então É... É... Batera, eu acho que tipo, os... Os clássicos Tipo, Five Minutes Alone Walk E por aí vai E Metallica, o último álbum deles, o Death Magnet Que... Meu, é muito... Muito da... Entendeu? É... De Interpol, eu indico... I Love To Redmar Que é... Em especial uma música Que é a Horace Maquia Que eu esqueci Essa música é muito linda É... Art Flankens, eu indico Porque é muito difícil Porque eu ouvo tantas músicas Mas não, gente Nada de Duol ou Nanou Que é muito clichê, tá? Então... Escutem... Não sei Humbug Que foi o álbum Que eu conheci eles E eles não tinham lançado Isso aqui nesse dia ainda Né? De Humbug pra trás, gente Mas tem World Nightmare também É muito bom Pra vocês ouvirem E de Oasis Eu indico... O primeiro Porque foi o que marcou Minha vida também Que é o The Find The Maybe E... Eu também indico vocês ouvirem A Carreta Saulo Do Noel Gallinger Que... Chase e Yes Eu vi aqui o último álbum dele Então... Uma delícia da escuta Ah, que delícia Então... Então é esse É o amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma frenteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor A saúde e oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples Quando pensa Nele Cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma frenteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe uma frenteadeira Cabe até o meu amor Cabe a seu coração Coração não é tão simples Quando pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três dias inteiras, cabe uma vez.